O Batuque me remete a lugares que nunca fui Pra quem não sabe, o que mais me inspirou a criar a UR Foi a decisão de seguir a carreira como DJ profissional em 2015 Entre o hip hop, melodias e rimas O que mais me chamava a atenção naquele ambiente eram os beats Analisando conexões e contextos históricos É possível traçar um paralelo entre o samba e o hip hop Pois a origem de ambos vem do mesmo lugar A África Os sonhos, a agressividade, a presença e a força do Batuque Movem toda a cultura carnavalesca É o coração da escola gritando pro mundo toda a energia que o nosso povo possui Palavras como pressão e decisão Chegam muito cedo nas vidas de jovens negros vindos de favela O propósito de ser respeitada dentro de uma bateria Definiu uma caminhada Trabalhar em família pode ser prazeroso e complicado ao mesmo tempo Essas três pautas definiram o caminho dos papos com Pretinho da Serrinha, Tayhane Cantanheide e os irmãos Guilherme e Gustavo Pretinho se tornou diretor de bateria do Império Serrano com apenas 11 anos de idade Tayhane é uma das poucas mulheres diretoras de bateria das escolas no grupo especial E Guilherme e Gustavo são dois irmãos que dividem a liderança da bateria da Acadêmicos do Salgueiro O que que te atravessou primeiro? Foi um carnaval através da música ou você experienciou a música através de outras formas? A música A música A música veio primeiro Até porque pra eu achar meu lugar no carnaval precisava saber como eu ia chegar ali Foi através da música Com 7, 8 anos de idade eu já tinha um bloco Lá na Serrinha, um bloco de carnaval Um bloco chamado Pena Vermelha Mas é esse bloco de hoje em dia Grande, essa coisa moderna Não era bloco O bloco era uma escola de samba que não chegou nessa puccaí Era a mesma coisa Com toda aquela baiana, bateria, porta-bandeira Mas desfilava na 28 de setembro Acho que não disputava naquela época Não tinha disputa E eu queria sair dessa bateria do bloco E tinha uma escola mirim lá no morro Mas eu não queria ser da escola mirim Eu nunca quis ter nada de um grupo de criança Eu nunca quis nada com uma molecada Eu queria estar sempre no meio dos mais velhos E aí então a escola mirim ali E era assim, a escola no final, no início do morro O bloco na parte de baixo Eu queria ficar no bloco E aí eu ia pra aquela bateria todo dia Pra aquele ensaio Ficava ali tentando pegar o instrumento Só que, meu irmão, bateria Eu costumo dizer que a bateria da escola de samba É aquele lugar assim É o lugar no bom sentido da palavra da malandragem Porque não é a poala das baianas As tiazinhas, porta-bandeira-mestre É tudo mais leve Bateria é o lugar da rapaziada mesmo Sabia, eu queria estar naquele lugar Muitas pessoas, só por conseguir ir pra bateria Se tivesse algum primo, algum conhecido Nem todo mundo podia chegar perto da bateria E aí foi, demorou alguns meses Mesmo depois do teste, alguns meses Mesinhos pra até eu poder pegar o chocalho E efetivamente tocar pela primeira vez Eu lembro que quando eu toquei a primeira vez Toquei meio palmo de língua pra fora Falei assim, ai meu Deus, vou morrer E aí eu pensei até que eu fosse desistir Mas aí eu fui começando a treinar em casa E treinar antes Sempre como eu era muito apaixonada pelo tamborim Então eu já sabia Com 12, 13 anos, eu já sabia O desenho do que o tamborim tava fazendo O que que tava rolando na bateria Porque sem saber eu já tava pesquisando E já tava olhando o chocalho E aí ficava assim, o ensaio rolando E aí eu ficava só olhando Olhando, olhando, olhando Porra desse tamanzinho assim E aí quando alguém largava o instrumento no chão Que cansava Eu ia lá, metia a mão no instrumento E pendurava no pescoço Aí daqui a pouco quando eu ia começar Vinha alguém, repessa mesmo Aí eu, porra, botava no chão E não deixavam tocar mesmo Aí eu ficava ali Mas eu falei, vou ficar aqui Uma hora eles vão cansar Aí na hora do intervalo Que ia rolar música mecânica Ninguém ia tomar uma cerveja e tal Aí ficava o instrumento tudo no chão Aí eu ia meu paraíso Eu ficava lá, pegava sozinho Pegava um, tocava, escutava o som Que tava rolando na caixa Tocava um, tocava outro Ficava tocando sozinho Tipo, falei, vou ficar aqui Aí ficava ali, segurava um Esse intervalo ia acabando As pessoas iam voltando Voltando E eu, com o meu aqui pendurado Já pronto pra atacar Quando tipo, porra, vai começar, vai começar Me dá a peça Porra, meu irmão Aí eu chorava, paca Chorava mesmo Queria bater Xingava Ficava puto Que nilinho, querendo brigar com os caras E eu tava conversando uma vez Que a gente teve o convidado aqui da Mancha Verde E um moleque tocava na Mancha Verde A gente ficou até de manhã aqui conversando E ele falou uma coisa que é verdade Bateria de escola de samba É um estilo de vida É um estilo de vida A galera que curte mesmo aquilo ali Vive aquilo o ano inteiro Então a galera sabe quem é o mestre falando de tal Sabe as paradinhas Sabe os sambas Sabe meio que tudo E muita dessa galera Não enxerga a possibilidade De viver daquilo ali Mas eu entendo também Tem muita gente que tem outras profissões E tocam em bateria de escola de samba E tem outros que tocam em bateria de escola de samba E tornam aquilo ali Uma profissão Nós não só com a escola de samba Mas sim saindo pra estudar Pra pesquisar Dez anos eu era o diretor de bateria do império Meu primeiro carnaval E era uma coisa real mesmo Porque do jeito que você se impunha Você se colocava Até uma das pautas Que é a questão de liderança Eu acho Na minha visão Eu acho que já não existia essa questão De só porque eu quero ter pequenininho Vai cair bem na câmera Não Eu era líder Eu era líder Eu comandava a bateria do império Em cima de um caixote Tão pequeno que eu era Pra bateria me enxergar E aí Porra E final de império Final de samba Beto sem braço Arlindo Cruz Só os cascudos A Luiz e o Machado Só os caras cascudos Disputando um contra o outro Aí o que o meu padrasto fazia Todo mundo aqui tem um envolvimento com alguém Conhece todo mundo Vamos botar o guri na frente Que não tem envolvimento com ninguém Guri não tem vícios Guri é puro Então bota ele na frente Meu irmão Os caras pegando fogo A final de samba E eu na frente da bateria Comandando Qualquer vacilo ali Era merda muito grande As gerações mudam E alguns conceitos também Com o passar dos anos É inevitável a mudança De alguns paradigmas Dentro da criatividade De quem pensa o carnaval Esse ano por exemplo O Salgueiro está falando sobre Benjamim de Oliveira Que foi o primeiro palhaço negro Então o enredo Ele envolve todo É a vida dele Mas envolve toda A arte A arte do circo Que foi a maior parte da vida dele Então logo a gente começou A pesquisar O que a gente pode fazer Que vai remeter ao circo A gente fez algumas pesquisas A música que envolve o circo É muito diferente do samba Só que a gente Conseguiu encaixar Algumas coisas ali Vocês precisam se adaptar Ao que está acontecendo Na verdade Isso não é uma regra É, não é uma regra A gente não é obrigado a fazer Mas a gente gosta A gente gosta bastante De Isso, isso A gente conseguiu colocar Duas convenções aí Duas bossas Que tem a ver Com os temas de circo Uma Que é uma bossa grande E uma parte dela Tem uma valsa Então assim A valsa é em 3x4 O samba é em 4x4 Então como é que a gente Encaixa a valsa Com divisões diferentes Então como a gente Está tocando o samba Mais pra frente A gente desdobra E faz a valsa Que consegue encaixar ali dentro Tem uma elevada Que a gente faz também Que a gente chama A bossa de circo Que é em cima da polca Se sente Na verdade não tem nem percussão Na verdade a gente tirou isso De um groove De uma música Que é aquela Bravo Bravo Uma pirueta Na verdade é baixo Retezinho Pratinho Daí fica E aí a gente desmembrou isso Para os instrumentos Da bateria E aí botamos o tipo De instrumentos mais leves Tamborim Caixa Tocando tudo no contratempo E o estúdio fazendo Como se fosse o baixão No chão Então naquela época ali Hoje em dia As baterias estão muito modernas A modernidade ficou O nível aumentou muito Sim Naquela época Era muito mais ritmo Então a diferença mesmo Estava na raiz da escola Sim Sabe? Porque no morro tal Toca para um A bateria de escola Então tem umas coisas Então as baterias Que toca Direciona para um certo toque De algum orixá De um certo orixá Então a diferença Das baterias Estava na raiz Sim Porque no conjunto Ali na época Era muito ritmo Uma paradinha Era uma coisa mais simples Chamava no repique E respondia E aí A diferença mesmo Era a raiz Assim O império tem a caixa Que toca aqui Que toca de um jeito O salgueiro Tem um tarot Que toca aqui em cima O sudo de terceiro De uma escola É desenhado O outro não Então cada um já tinha A sua diferença Não tinha muito para onde ir Tinha uma identidade De cada escola Cada uma tinha a sua identidade E não buscava-se muito Sair daquela identidade Hoje em dia Sai muito assim Mudou Porque também Até porque Eu entendo Que se não fizer Vai perder o ponto O ponto que fez Então acaba que todo mundo Tem que fazer Acho que tem até alguém Que talvez Se não fosse uma obrigação Estaria com aquela bateria Como era antigamente Sim Cada bateria tem uma história Tem um registro Cada batida Tem uma história E até mesmo no escalho Hoje eu trabalho com a música E eu tenho o prazer De trabalhar com o Gabriel Policarpo Que ele tem um bloco Bato que bato E no bato que bato A gente toca Todos os ritmos musicais Então foi quando Abriu Acendeu uma luz E falou assim Opa Vamos ouvir música árabe Vamos ouvir música latina Vamos sei lá Vamos ouvir música africana Então eu comecei a ouvir E isso mudou muito Até a mesma forma De eu dar aula De eu trabalhar Hoje Nas minhas aulas A última coisa que eu dou É só me rindo Como mexe bateria A gente tem que De lidar com a galera A gente desenvolve Tu tá lidando com Cara Com 280 pessoas Que às vezes tem um policial Um advogado Um moleque que saiu de cadeia Um moleque que saiu de cadeia É todo mundo junto É verdade E todo mundo junto ali Todo mundo junto Um dentista Um médico Um desempregado Desempregado Todo mundo a favor da escola E todo mundo aqui É todo mundo Que quer tocar Que quer fazer um som Que quer desfilar Aí vem o cara Muito calmo Um estourado Sabe Aí o cara que gosta De beber mais E chega ali Aí fala assim Pô Só um minutinho Só que essa cerveja Tá gelando Porra Por que não botou Pra gelar antes Sabe Tem umas paradas assim Eu vou te falar Pô calma Relaxa É 40% musical E 60% Administração Aqui dentro Não é lugar pra se estressar Se o diretor mudar de posição Vamos aceitar Porque você é pro trabalho Beleza? Então assim Liga no braço do diretor Atenção o tempo inteiro Quando a gente sair do recuo Tá dando delay pra caralho Se tiver que tocar mais baixo Vamos tocar mais baixo Se tiver que subir A gente vai subir Beleza? Tudo pelo nosso trabalho Obrigado rapaziada Vamos lá Qual é a grande importância E o grande legado Que as escolas de samba Precisam deixar Com relação às questões sociais E políticas Que acontecem no nosso país Você acha que é de fato necessário A gente sempre refletir O que a gente está vivendo hoje Na avenida Ou qualquer tipo De outras formas De você se expressar musicalmente Sim Eu acho Porque você atinge Muita gente de uma vez só Porque a gente ficar Na nossa luta diária Eu falo pra um Você fala pro outro Pô olha a demora que é Pra tu botar na cabeça de alguém O que a gente pensa Entendeu? A escola de samba Você bota ali A transmissão da TV São 120 países Pega o nosso país inteiro Então você conta uma história Rapidinho O cara que está em casa Está assistindo desfile ali O cara vê uma mangueira passando ali Pô Marielle E aí a história E aí daqui a pouco O cara está vendo ali Pô zumbi E as histórias vão passando Você consegue atingir Um número maior de pessoas Que vai refletir Porque aquilo ali está passando ali Aquilo ali fica passando 80 minutos Cara dá tempo do cara pensar Entender Aprender Sacou? E você passa a mensagem Sim E é isso que é importante Porque Passar ali Pra não deixar nada Passar por passar Pra disputar aquele título Eu acho que também não vale a pena Entendeu? Tem que contar alguma coisa Tem que deixar alguma coisa Alguma coisa na cabeça Tem que plantar alguma semente Uma semente social Na cabeça de alguém Eu acho que tem que É importante Eu acho muito importante E aí em 2016 Foi quando teve a coreografia Aí foi assim Faltava nem um mês Para o carnaval Vamos fazer uma coreografia Só que Para a bossa No caso Só que eu já tinha Eu estava fazendo isso Já muitos meses antes Não tinha nem noção Foi Fizeram um ensaio A julho Com a bossa E aí nesse dia Eu inventei de fazer A coreografia Então tem uns vídeos antigos No meu facebook Que eu estava lembrando E aí Quando Acabou né O desfile Aí eu vi A coreografia Eu falei Gente Essa proporção toda né Eu não Fiz a coreografia A gente treinou Acho que Umas três ou quatro vezes No máximo Para poder ir para o desfile E aí quando Acabou o carnaval Na terça-feira Eu Eu recebi A notícia Que o Chocalho da Estácio Tinha ganhado O primeiro prêmio Chocalho O Troféu Bateria E aí na época Falei Nossa A Estácio estava no grupo especial O Chocalho da Estácio Estava concorrendo com Outros chocalhos do grupo especial E Na hora eu fiquei Eu não sabia se rir Se chorava E aí depois O meu pai Pegou-se pelo braço Assim E falou assim Lembra do seu sonho? Aí eu Aí acabou comigo na hora E foi exatamente O sonho que eu tive Com 12 anos de idade Foi exatamente A coreografia Que todo mundo Viu de De 2016 E aí ele falou assim Não tem mais uma coisa Você lembra da promessa Que você Fez pra mim Aí eu falei assim Qual? Você falou que ia Fazer de tudo Para os caras Deixar ser reconhecido Parabéns Cara Eu digo assim Porque eu fui mestre de bateria Da escola Mirim Durante 5 anos Aqui da aprendiz Do Salgueiro E cara O que A aprendiz já Revelou de talentos Assim Não só pro carnaval Mas por conta De outras coisas também De outras situações Outras profissões Assim Né Cara Eu acho que Isso é muito importante Isso é muito importante O samba em si A escola de samba Que funciona como escola Sabe Academia Né Como é o nome do Salgueiro Acadêmicos do Salgueiro Né Que funciona como uma escola Uma academia de samba Cara Isso é muito importante Para 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 Qualquer geração Assim Sabe Eu vi muito Como eu Guilherme Que viemos aprendiz E viramos mestres De bateria Hoje em dia Estamos numa Posição aqui De liderança Na escola Tem Muitas Muitas Muita gente mesmo Cara No carnaval Hoje em dia Que saiu daqui Da aprendiz Ou das escolas Mirins Das outras escolas Também Sabe Isso pode transformar A vida de Muita gente O estado precisa entender Que projeto social É sério O projeto social Salva realmente pessoas Sacou Salva Olha eu aqui Eu sou fruto disso Se eu não tivesse um instrumento Na minha frente Um projeto social Que eu digo De forma geral De arte A arte Eu preciso entender Que a arte salva Salva Porque no meu caso Eu costumo até pegar Uma frase do samba Que o Bezerra gravou E uso essa frase Como tema Se não fosse o samba Se não fosse realmente A música O instrumento O samba Eu estaria mesmo Mudado aquele amigo Da foto lá Sacou Já teria morrido Já teria E o que mais me emociona Agora botando a tua pergunta Nisso tudo É quando eu estou ali assistindo Que a gente comenta Assistindo pela televisão Que a gente está de costas Passar por cair E aí O que me emociona Quando eu estou olhando ali É a cara Daquelas pessoas Que estão fazendo aquilo ali Porque Pô Muitos ali Cara Não tem comida em casa Às vezes para comer Mas faz aquela Separa aquele dinheiro Para pagar a fantasia Tem escolas que pagam A fantasia da comunidade Mas tem escolas que não Então muitas pessoas ali Tem problema na família Tem gente doente Tem dificuldade Mas chega aquela hora ali Não tem nada Aquela hora ali Só tem alegria E felicidade Assim Trabalhei o ano inteiro Juntei meu dinheiro Corri Para chegar no dia Do meu desfile É o prêmio Daquela É a primeira ação É o Oscar Do componente Chegar nessa época aí Então E você sente isso Na cara das pessoas Quando a câmera dá aquele coisa Você vê aquelas senhoras rindo Cantando com aquela alegria Isso é que me emociona Quando você vê aquela Aquela cara preta Assim Feliz Rindo Aquela alegria Aí tu vê Caraca Vai chegar no dia seguinte Aquela pessoa vai voltar Para aquela mesma vida Então Ela tem aquela Uma hora e pouquinho Para viver Essa alegria Do ano inteiro Então Isso me emociona É a felicidade do componente É a felicidade do componente É a felicidade do componente